O Samba E o meu Samba vai ficar assim Quero ver a grande confusão É o Samba Rock, meu irmão Mas em compensação Eu quero ver o bug-yugue de bandeira e violão Eu quero ver o Tio Sam de frigideira Numa batucada brasileira Eu quero ver o Tio Sam de frigideira Numa batucada brasileira Quero ver a grande confusão É o Samba Rock, meu irmão Só põe o bebop no meu Samba Quando o Tio Sam pega, 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 pega no tamborim Quando ele pega no pandeiro e nos abumba Quando ele entender que o Samba não é rumba Eu vou misturar Miami com Copacabana Chicletes eu misturo com banana E o meu Samba vai ficar assim Quero ver a grande confusão É o Samba Rock, meu irmão Mas em compensação Eu quero ver o bug-yugue de bandeira e violão Eu quero ver o Tio Sam de frigideira Numa batucada brasileira Eu quero ver o Tio Sam de frigideira Numa batucada brasileira Quero ver a grande confusão É o Samba Rock, meu irmão Tio Sam de frigideira 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 Obrigado.